12 horas e 20 minutos, 12h20, estamos aqui nos estúdios com a participação do nosso amigo professor Genilso Alves, professor aí da escola de boxe, futuro campeões aqui no nosso município, e vai estar batendo papo na tarde de hoje conosco, falando aí sobre uma ação que a gente está fazendo, voltada aí para o seu projeto. Mas inicialmente vamos dizer boa tarde professor. Boa tarde JC, boa tarde ouvinte da São Felipe FM e região, agradecer a JC mais um espaço aqui para a gente, e é isso aí. E aí essa ação, como é que está sendo, já se iniciou, quando é que se inicia, qual o objetivo da ação também professor? JC, a gente estamos com essa ação, uma ação beneficente, que é para a gente poder conseguir arrecadar recursos, para a gente comprar passagem, para nossos meninos poderem viajar para o campeonato, realizar a ação de estar viajando para o campeonato. E é de muita importância a participação do comércio, amigos, divulgarem, pessoas também de outras cidades que também estão assinando. A gente temos essa ação, uma rifa, que é duas centenas por 15 reais. É um fogão que está na rifa, uma cesta básica e um suprimedor de frutas, duas centenas por 15 reais. Aí a gente estamos com 500 bilhetes, dividimos alguns, damos a alguns meninos já adultos do nosso projeto, coisa de 5, 6 meninos, 25 bilhetes cada um, e eu fiquei com 300 bilhetes na mão, para poder estar buscando amigos e parceiros para poder assinar um bilhete. Um bilhete que assinar já ajuda, é uma rifa beneficente. Então aí, quem tiver interesse, procurar o professor Janilson ou os atletas que já estão aí com os cupons na mão? Quem tiver interesse, me procurar, meu número é 8815-1227 e tem o WhatsApp que é 9815-1227. É quase parecido o número. Ou ir lá no centro de treinamento, local em cima do barracão, ou procurar Cristiano, Max, Luana. Procurar essas pessoas que estão com o bilhete vendendo aí também. É uma rifa social, beneficente, que estão pedindo à população que nos ajude. Temos pouco tempo e ajude esses meninos em realizações de viajar para o Campeonato Brasileiro. A gente fundamos a associação, mas ainda está em parte jurídica, a documentação, para a gente poder buscar algum recurso no governo, enfim. Mas a gente estamos com essa rifa social, quem puder nos ajudar, a gente agradece muito. Então o Campeonato Brasileiro vai ser realizado quando e onde, professor Janilson? E quais são as categorias daqui do município, através da escolinha, que estão participando, da escola de boxe? A gente tem sete atletas para disputar o Campeonato Brasileiro, na base, e temos dois atletas adultos, dois atletas adultos que vão disputar. O Campeonato Brasileiro Adulto será em dezembro, no Espírito Santo, e o Campeonato Brasileiro de 15, 16 anos, 17 anos e 18, está previsto para ser em São Paulo, nada confirmado ainda, no mês de outubro. E a gente estamos correndo contra o tempo, porque a gente tem alguns atletas que vão fazer seletiva, dia 28 e 29 em Salvador, os que não conseguirem a vaga, a gente tem um evento que vai ser em Espírito Santo, Tocantins e Sergipe. Aí a gente estamos com essa rifa para dia 4 de setembro, para conseguir recursos para poder viajar com os atletas que não conseguiam a vaga, para a gente poder conseguir colocar algum para outro estado ou até mesmo para o estado da Bahia. Estamos confiantes que vai dar certo e Deus está no comando sempre. Então, e esses sete já estão com vaga garantida já para o brasileiro? Esses sete estão com praticamente vaga garantida, porém, a gente está dependendo só da seletiva do dia 28 e 29, temos Bruno e Denilson, e temos outros que vão fazer seletiva também em outro estado, e a gente precisa estar levando nossos atletas para poder estar lá, para poder garantir a vaga. E em dezembro, é o brasileiro de elite, que talvez possivelmente será confirmado no Espírito Santo, e a gente temos que... essa correria, né? Agora a gente estamos correndo contra o tempo para conseguir o apoio, para poder chegar lá no Espírito Santo e em Tocantins fazer a seletiva, dos que não vão conseguir vaga pelo estado da Bahia. E em outubro, já é outra correria para a gente conseguir a passagem para viajar para o brasileiro, que possivelmente seja em São Paulo ou Mato Grosso. Olha, a programação, né? Assim, pré-definida aí, né? Para as competições aí a nível nacional. São 12 horas e 25 minutos, 12h25, para a gente finalizar também a participação com o professor Genilson aqui no dia de hoje. Muitos atletas, a exemplo aí, né? Da Viviane, como é que está a situação? Deve estar acompanhando a Sessão Brasileira, continua em São Paulo, como é que está aí, né? Esses atletas que são oriundos aqui, né? Da escola aí, futuro campeão, mas que já estão aí, né? Em outro patamar, em outro nível, professor. Como é que está esses atletas? É, a gente fica muito feliz, né? São Felipe hoje, eu acredito hoje que os nossos gestores, vereadores, os políticos, enfim, prefeito, vice-prefeito, as autoridades, comércio, fica muito feliz pelo desenvolvimento dos nossos atletas. E se pensar, e se pensar, aprender um pouco, escutar, quebrar mais um pouquinho a dor de cotovelo, que às vezes tem, escutar as pessoas, principalmente que vêm da minha parte. Hoje a gente tem o Viviane, que está lá na seleção brasileira, oriunda da nossa terra. Vai vir uma novidade muito boa esses dias aí. Vou viajar para o Rio de Janeiro entre o dia 23 a 27, só para confirmar a data com o CEFAM. E a nossa menina está lá na seleção brasileira e também faz parte, vai ser formada a terceira sargenta da Marinha. É muito bom que a Marinha do Brasil abraça os atletas do esporte brasileiro. E ela estava lá nos Jogos Olímpicos, na base de treinamento. Infelizmente, em abril, não teve o classificatório, devido à pandemia. Mas daqui a três anos, com fé em Deus, ela vai estar lá representando nossa cidade, nosso Brasil, isso que importa. Estamos muito felizes também que nós, na nossa região, temos o atleta Keno, que foi para São Paulo em 2013. E hoje vem o destaque, é de Conceição do Almeida. Então, a gente tem muito talento em São Felipe também. E que precisa de um planejamento, um olhar mais com carinho, para a gente poder revelar mais ainda. E eu acredito que ela vai vir aqui ano que vem, porque as férias dela, na correria. Mas a gente vai vir outra notícia boa, que ela vai ser a terceira sargenta da Marinha e vai para o Mundial da Rússia, o Mundial de Boxe Militar. É muito importante isso e a gente fica muito feliz com isso. Aí, aqui é a participação do professor Genilson. Obrigado por ter essa participação também. E aí, o jovem, o que é o nome do jovem aqui? Cristiano. Cristiano. Cristiano vai falar alguma coisa, não é, Cristiano? Cristiano está aqui. Falei participar aqui da entrevista lá, não foi? Falei, Cristiano. Ah, um abração aí para a Cristiano, toda a turma lá na rua ligada com a gente aí, né? E o microfone é sempre à disposição, professor. Eu que agradeço, Jota, seu espaço. Hoje a gente vai ter uma visita de um historiador que está fazendo a matéria, que vem de São Paulo, está fazendo a matéria com o boxe da Bahia. Vai estar aqui na nossa cidade hoje, fazer uma matéria com nossos meninos. E a gente também está correndo, que vai ter outra matéria com o pessoal da Band, do canal Combate. Isso é muito bom, que dá visibilidade e aparece mais parceiros. Eu que agradeço. E quem quiser assinar um bilhete da nossa rifa, ajuda muito. Um bilhete que seja, ajuda. Eu vejo muitas pessoas fazer rifa, o que tem que ser o corre, rifa de dinheiro e tal. Mas essa rifa é beneficente. Peço ajuda de todos, porque antes o jovem no esporte, do que em coisa errada. Tá bom, gente? Deus abençoe.